Márcio, caroço, 65 Não tem nenhum benefício Tem não, tem não, senhor O senhor vivia bem com a esposa do senhor e com os filhos do senhor? Não, não, só de cachaça Acabou por causa da cachaça, o casamento? Foi E hoje o senhor vive só? Sozinho Na casa que não tem energia elétrica? Não tem não Nem água, nem água Como é que o senhor faz para se alimentar? Como é que o senhor sentiu? Então, eu estou apaixonado na casa d'água Tem que ter dois mestres Dois mestres que eu tenho Dado tudo para mim Almoço, outro papel O pão de manhã O senhor trabalhava com o que? Trabalhava com a etapa A etapa Mas se desistiria Então, tem muitas coisas que fazem para mim Fala aí as coisas que o senhor sente falta na vida do senhor Da mulher, dos filhos Eu sou sadio É sadio? Graças a Deus, eu sou Não sinto nada não Nada nada Não lembra nem a última vez que o senhor foi no hospital? Foi Foi uma vez Cai cachaça Se o senhor pudesse mudar uma coisa na vida do senhor hoje O que o senhor mudaria? Não quero beber Fuma quantas carteiras por dia? Uma e meia O senhor fuma uma e meia por dia Como é que o senhor decide a hora de dizer Pronto, fumei um Vou dar um tempinho Vou fumar outro Como é que o senhor escolhe? Ah, é ruim Como é que escolhe a hora certa de fumar? Depois do almoço Do café Do café É bom? Cigarrinho é bom? É bom Mas faz mal? Eu nunca fiz não Hein? Eu nunca fiz não Nunca fez mal o senhor Não Não Aqui é a cama que o senhor dorme É Poder mostrar o ambiente aqui pra gente? Não é necessário Não é necessário Não é necessário Obrigado.